A Xero está de qualquer ponto aqui da cidade de Porto Velho, trazendo informações, trazendo notícias. De onde a Xero fala nesse momento, produção? Agora sim, então vamos lá. Estamos na época do carnaval, os cuidados têm que ser redobrados e há um número crescente de acidentes de trânsito registrados na cidade de Porto Velho. E vamos agora, com a nossa repórter Xero Amoral, buscar maiores informações, como está o trabalho dos órgãos fiscalizadores, os trabalhos através da CENTRAN, da Secretaria de Transporte e Mobilidade aqui da cidade de Porto Velho, parcerias com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, com o DETRAN, as campanhas e as brides educativas aqui da cidade de Porto Velho para tentar frear esses acidentes que acontecem diariamente aqui na capital. Xero Amoral, seja bem-vindo ao programa, é com você. Muito boa tarde, Rando, boa tarde para você que está sintonizado no canal 5.1 acompanhando a nossa programação. Como você bem disse, o período carnavalesco mais esperado por todos os portovelenses já começou, mas infelizmente no último final de semana tivemos aí um número crescente de acidentes de trânsito. E com isso nós viemos aqui conversar um pouquinho com o secretário da CENTRAN, Anderson Pereira, para que pudéssemos trazer para a nossa população e as pessoas que são sintonizadas no canal 5.1 Um alerta, né, secretário? A imprudência no trânsito tem sido um dos principais fatores. Sim, Xero, com certeza. Mandar um abraço aqui para o Rando também. Então, a imprudência é um dos fatores motivadores. Entre elas está ali o uso do celular, né, o desrespeito à sinalização, avançar preferencial, às vezes furar o sinal vermelho. Então, tudo isso a gente pede da população mais tranquilidade no trânsito, menos pressa no trânsito e mais respeito à vida, mais respeito às pessoas. Nós vamos estar nas ruas com operações de educação, com operações de repressão, né, para que a gente possa evitar e trabalhar para reduzir esse acidente. E quem bebe, não dirigir. A gente sabe que, inclusive, hoje é crime. Você pode ser preso, ser multado, a multa é altíssima. Então, evite. Pegue ali um aplicativo, o transporte coletivo, né. Agora, no Carnaval, a gente está reforçando o transporte coletivo. É uma determinação do prefeito Yudon Chaves a gente aumentar a quantidade de ônibus nas linhas para que as pessoas possam deixar seu carro em casa e ir num meio alternativo, evitando transtornos, às vezes dificuldade de estacionamento nos locais, entre outras questões. Secretário, e durante esse período carnavalesco, a Centran está trabalhando em parceria com outros órgãos também, né? Sim, com certeza. Estamos trabalhando em parceria com Detran, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente está nessa operação conjunta para que a gente tenha um Carnaval mais tranquilo, né. Junto com os blocos, teve algumas reuniões, inclusive. Agora, dia 10, também vai ter a banda do Vai Quem Quer. E tem uma novidade esse ano na banda. A banda, em média, puxou o ano passado 250 mil foliões, quase a metade de Porto Velho. Então, é um evento que a população gosta e a gente está se mobilizando para tal. Reforçando o efetivo, a gente vai ter três vezes mais o efetivo do ano passado. E agora, a novidade do corredor de ônibus, corredor de ambulância, corredor de viaturas, corredor para transporte aplicativo, taxista. Então, a gente pensou em toda essa dinâmica para dar conforto maior à população e a gente conseguir também liberar a via no final do evento de uma forma mais rápida, trazendo tranquilidade no trânsito na região. Secretário, e por falar em operação conjunta, a população de Porto Velho também pode auxiliar a Centran no Disque Denúncia aqui, né. Inclusive, a gente vai pedir agora para a nossa produção colocar na nossa tela o WhatsApp da Centran, que é o 8471-1870. Explica para a gente um pouquinho, secretário, como que funciona esse Disque Denúncia? Então, você pode estar encaminhando nesse número, via o WhatsApp, uma mensagem de uma reclamação, denúncia, algum fato que está ocorrendo, que você viu um vídeo. A gente vai estar ali, dentro da nossa ouvidoria interna da Centran, recepcionando essa informação e colocando, dando encaminhamentos e soluções que a população precisa ter. Então, se você tiver algum problema, o número está aí colocado e que você precisar acionar a Centran no transporte coletivo, na questão de trânsito, de acidente, algo que ocorrer, encaminhe para nós uma mensagem, você estará sendo respondido e essa mensagem vai chegar aqui como relatório no nosso gabinete para que a gente tome as providências que precisam ser tomadas. Secretário, para a gente finalizar, então, deixa um alerta para a população para que eles possam, então, curtir um carnaval, mais curtir com a moderação. Seja mais cortês no trânsito, tenha menos pressa, menos, vamos dizer que, aquela agonia do trânsito, né? Então, a gente, sendo cortês, sendo respeitoso, evitando praticar questões, às vezes, no trânsito, que a gente faz porque a gente está com tempo para poder chegar em casa, a gente vai evitar muitos transtornos, porque, às vezes, um acidente que ocorre, mesmo que seja um dano material, vai tirar toda a sua rotina, vai te prejudicar, vai trazer um prejuízo financeiro. E, se não dizer a vida ou uma mutilação em uma pessoa, o maior termômetro do nosso trânsito é o Hospital João Paulo II, que está lá lotado de pessoas aguardando cirurgia ortopédica e oriundas, na maioria das vezes, de acidente de trânsito. Então, vamos evitar esse mal. É um custo muito grande para o Estado, é um custo muito grande para o município, e todo esse recurso que é gasto dentro de hospitais ou de mobilização para evitar o acidente pode ser investido na nossa cidade para melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida. Então, o que a gente pede é a paciência no trânsito. Se for bebê, não dirija. Secretário, muito obrigado pelas informações e a participação no Rota Notícias. Então, reforçando mais uma vez, caso você queira entrar em contato diretamente com a Sintran, o telefone é 8471-1870 e a ouvidoria vai estar aí disponível para que a população possa, então, passar uma sugestão, uma reclamação. E lembrando, vai curtir o carnaval, final de semana tem a famosa banda do vai quem quer, vai com calma, porque não tem nada melhor que curtir e voltar para casa em paz. Rando, retorno com você nos estúdios. Obrigado, Xero Amaral, pela participação. Boa participação aí do secretário da Sintran, Anderson Pereira, trazendo aí informações dos trabalhos realizados pela Sintran aqui na cidade de Porto Velho. É muito importante, se for beber, não dirija. E se for beber para se divertir, chama o motorista de aplicativo, chama o taxista, chama o amigo da rodada que não bebe, porque, olha, é sua vida que está em jogo e de outras pessoas que não têm nada a ver com a situação. Então, a gente observa que há muita imprudência, há muita pressa, há muitas pessoas que não respeitam a vida, muito menos os limites da velocidade nas vias urbanas, placas de sinalização e, infelizmente, vários acidentes de trânsito acontecendo diariamente na cidade de Porto Velho, deixando aí a superlotação do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, onde esses profissionais da área da saúde fazem o que pode e o que não podem para atender pacientes vítimas de acidentes de trânsito aqui na cidade de Porto Velho e você conferindo todas as informações no seu programa Rota Notícias.